Une mais veículos, muito mais ofertas pra você e você vem pra cá, escolhe o seu carro, depois você vai fazer o financiamento de acordo com a sua necessidade. Aliás, eles aceitam o seu usado na troca, sua moto, carta de crédito também, né Rodrigo? É isso aí, Cássia. E vamos com excelentes ofertas pra você que está ligadinho no NO. Vamos lá, Corolla 2010, automático, flex, completíssimo, 46 em 900 à vista, ou uma pequena entrada, mais 48 de 1.090. Se você gostou do carro, você já pode mandar agora mesmo uma mensagem no WhatsApp do Rodrigo. É isso aí, pode ligar ou chamar no WhatsApp, está no número 984231020. Tem oferta também no C4. É isso aí, é um C4 hatch 2010, 1.6, flex, completíssimo, 23 em 900 à vista, ou uma pequena entrada, mais 48 de 550. Você de toda a região pode vir de ônibus pra Campinas, você liga aqui na loja, eles vão buscá-lo na rodoviária, e depois você já volta pra casa feliz da vida de carro novo. Telefone da loja, Rodrigo. 3727-100. Pra fechar muito bem este bloco, tem oferta no Bravo. É isso aí, é um Bravo 2011, flex, completíssimo, 29 em 900 à vista, ou uma pequena entrada, mais 48 de 1.090. Outras ofertas você também confere no site, unimaisveículos.com.br, ou vem até a loja, o endereço certinho, Rodrigo? Avenidas Amoreiras, número 3247, Jardim do Lago. Mas não acabou não, daqui a pouquinho a gente volta, unimaisveículos, muito mais ofertas pra você.